E eu te vi, eu te vi, andando por aí Procurando alguém para te amar E eu ainda tô aqui, esperando você voltar Quando descobrires que eu sou melhor pra ti Esses miúdos não combinam contigo Quem já tentaste, mas não fazem teu estilo O seu lugar é aqui, bem perto de mim Bem no fundo, você sabe que No teu sorriso, só falta eu No teu olhar, só falta eu Para completar Para completar Talvez não estás a entender Talvez não estás a perceber Que eu e tu somos um sol Me encalentou, moja Foram tantas fofocas E tentaram destruir A tua prima Anastácia E amiga Beatriz E esses miúdos Não combinam contigo Não E já tentaste, mas não fazem teu estilo Ei O teu lugar é aqui, bem perto de mim Mas bem no fundo, tu sabe No teu sorriso No teu sorriso, só falta eu No teu olhar, só falta eu Para completar Ei, 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 ei Para completar Ei, 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 ei No teu sorriso, só falta eu No teu olhar, só falta eu Para completar Ei, 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 ei Para completar Ei, 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 ei No teu sorriso, só falta eu No teu olhar, só falta eu E aí, ei, ei Ei, ei, ei Para completar Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei A CIDADE NO BRASIL